Música Loucos, fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players Eu sou o Sandalias e mais uma vez estou aqui E vamos falar sobre esse filme chamado Popopopopower Podia ser feito pelo Terry Crews esse filme Já que ele fala Popopopopower O filme da Netflix saiu Acredito que hoje Eu acho, ou ontem Não sei exatamente agora Mas acho que foi hoje Dia 15 Eu estava vendo ele E o filme começa Quando você toma uma cápsula A cápsula se chama Power Poder Ela te dá um poder aleatório Ela te dá um poder aleatório Essa cápsula Então cada um tem o seu poder Beleza, tudo começa com uma menina Que vende esses Powers Para Viciados em poder Vamos dizer assim Não sei como é que vão te chamar Um viciado Um cara que quer experimentar essa cápsula Né? E eles Tem um grupo de dois malucos lá Que estão querendo comprar Ela chega lá Ela é roubada Aparece um policial Pega ela Salva ela E esse policial Na verdade Ele quer comprar Ele sempre compra Essas cápsulas com ele Por quê? Qual é o pensamento policial? Porque como os bandidos estão usando Ele também está usando O policial em si Ele tem o poder de A prova de bala Então Se ele toma um tiro Uma coisa assim Né? E a bala não atravessa a pele dele Tipo a pele dele fica Invulnerável Não sei Não sei qual a ideia Da pele dele Mas ele fica Digamos a prova de bala Ou a prova de Não a prova de dano Não é porque ele toma um tiro Queima a roupa E acaba Ficando com o olho todo vermelho Estoura Desazer do olho Beleza Detais O policial compra lá Um power E beleza Essa menina lá Ele salva ela E assim no momento Acontece Estão indo lá O policial usa isso no dia a dia Para poder Digamos Igualar com os bandidos Não deixa de estar errado Mas digamos Ele faz o certo Pelo errado Ele compra esse poder Para usar E usa Usa O que não é Não poderia ser Tipo uma droga E para salvar As pessoas E aí está o Jamie 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 Fox É Jamie Fox Acho que é Ele é chamado De Marechal No filme E ele está A procura da filha dele Que é a fonte do poder A fonte dessa cápsula Desse poder E beleza Ele está Ele está Indo atrás De todas as células De quem está vendendo Essas drogas Essa cápsula Que não é considerada droga Mas também é droga Então meio que é droga E não é droga Ao mesmo tempo E ele está atrás Porque ele quer Localizar a filha dele Que é a fonte do poder Desse poder Do poder do poder Daí beleza Ele começa lá Ele começa a investigar Ele acha Um cara lá Que estava traficando Na casa dele O cara toma uma pílula Pega umas duas Três pílulas Fica loucão Explode É que ele tem Uma habilidade de fogo Tipo o Tochman Deitar Ele explode Ele descobre Pega o celular desse cara E vê uns contatos Lá ali Entra em contato Com outra menina Que é essa menina Que o policial Salvou no começo Que ela na verdade Ela só trafica Para conseguir dinheiro Para poder Comprar coisa Para a mãe dela Que a mãe dela é diabética E ela não tem recurso De como comprar os remédios Como manter A mãe dela viva Então ela usa isso aí Para pegar dinheiro Para poder comprar Coisas para a filha dela Para a mãe dela Quer dizer Para poder salvar E manter a mãe dela viva Então tipo Ela faz o mal Também para o bem Daí tal O Jamie Fox Pega ela O Marechal Pega ela Descobre que ela Que é a traficante Vai lá Pega e interroga E tal E bababai Babu Babu E ela leva eles Para a fonte Onde está o poder De um dos Chefes do poder Ele está atrás De um cara Que se chama do Big Que meio que desconhecido E não sabe quem que é Ninguém sabe direito Quem ele é Onde ele está Daí tal Ela vai lá Leva ele para um mercadinho Que lá Onde tem mais um Alguns caras Que traficam também Mais poderosos que ela Tipo os 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 passador Que pega a droga E passa para os Para os pequenos vender Daí tal Ele vai lá Entra e invade lá E mata todo mundo Os caras também Tomam os poderes lá Também O poder é muito louco Tá Beleza Daí pega e descobre lá O poder E esse policial Também está atrás Do Jamie Fox Porque Tipo Ele está Tentando descobrir A fonte de poder O Jamie Fox E esse policial Está atrás Do Jamie Fox Para tentar prender ele Achando que ele É tipo A fonte do poder Ele que está Espalhando essa droga Tipo Tipo O traficante morre Beleza O Jamie Fox Vai lá E salva Essa menina Que tinha sido Lá Ele consegue matar Todo mundo E vai passando Até que Ele chega Num outro Um outro caro Que é o Rodrigo Santoro Que ele é Um dos mais Peixe grande Que está vendendo A droga Para fora já Está querendo exportar Essa droga Para fora Só que Meio que eles não Explicam Que a droga Quando tu toma Tu ganha o poder Ou tu morre Tem a chance De o Tomás Explodir Então Não tem como saber Tem que tomar E ver o que vai acontecer Daí Jamie Fox Invade a festa Onde eles estão Fazendo o negócio Se disfarçado E mata um dos guardas Daí pega esse cara Que é o Rodrigo Santoro Vai lá Mata todo mundo Está ali em volta E o policial Ainda atrás Está chegando lá E essa menina Fica esperando também Lá no carro E esse policial Acha essa menina Daí o Jamie Fox Lá dentro E pega o Rodrigo Santoro Lá para cá Até que o Rodrigo Santoro Consegue escapar Porque ele queria Na verdade Saber a informação Onde está o tal do Big Para ele poder Atrás do Big Para poder achar a filha dele Daí o Rodrigo Só toma cápsula E vira um gigantão Gigante Monstruoso Daí o policial Chega lá Para prender o Jamie Fox Daí eles correm de lá Daí ele abre Os negócios de gás Explode tudo Aquele lugar ali E mata o Rodrigo Santoro Daí beleza Daí o policial Prende o cara E manda a menina embora Que era a traficantezinha lá Mais chinela Daí prende Daí o Jamie Fox Fala O negócio é o seguinte Vocês vão me prender Mas Sabe que Estão envolvidos Vai ter um Vai chegar uma equipe Aí vai te matar E vai me pegar E vai me levar embora Então você Sabe que isso aí Nunca vai dar em nada E essas drogas não existem A mídia encoberta tudo Então fica tudo encobertado Daí ninguém sabe nada Dessa mídia Dessa droga Desse negócio Então não adianta Tudo que você fizer A polícia não vai te ajudar Então Bola um plano Para ele Que é no caso de Jamie Fox Ser preso E ser levado à origem Onde está a filha dele Não sei porque Ele não fez isso Desde o começo Se ele sabe Que ele tinha esse plano Porque ele não deixou ser Pegou umas cápsulas dessas E fez desde o começo Já tomava Ia para lá Já foi lá E matava todo mundo lá E deu Acabava a brincadeira Ele esperou correr Uma hora de filme Para eu ter essa ideia De beleza O policial concorda com ele Deixa ele ser pego Lá Empaga Eles levam ele lá Prende ele no lugar De beleza Ele fica lá preso Com coisas do governo E tal Que faziam Desses testes Que queriam Tornar isso Uma arma Para o soldado E queria estudar melhor Para entender Qual é a origem E a filha dele Estava lá Dei essa menina E o policial Chega no lugar E o policial Invade também lá A Finch Toma uns tiros Do cara lá Porque o policial Tem o poder Tipo de endurecer Tipo de A prova de bala Então ele leva os tiros O cara pega Acho que ele morreu Joga ele para um lugar Na verdade ele está vivo Levanta E começa a invadir O lugar também Atrás Do marechal Que é o Jamie Fox E essa menina Também invade Começa a controlar As portas E abrir os lugares Para ele E ele vai indo 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 Até que ele chega No lugar E tem o tal Do Big Que é um cara grandão Que toma essa coisa E vira tipo Um cara fortão Tipo sei lá Nem sei como explicar Que é onde ele bate Ele tipo Vem uma super força Daí tá O Jamie Fox Está preso lá E esse cara Grandão Aí atrás Do policial E vai para lá E vai para cá Até que ele chega Lá no Vai atrás da menina A menina subiu também E um rolo Desgraçado Daí E aí chega lá Esse Big Lá no Jamie Fox Daí o Jamie Fox Meio que ameaça Tomar uma cápsula E fala assim E fala Dá um discurso Lá Que as cápsulas São baseadas nos animais Blá 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 Então os poderes Que a gente ganha Na verdade São os poderes Dos animais Que na verdade O bicho mais poderoso Não é o leão É o caminharão Pistola Que faz tipo Seca o ar Em volta dele Queima o ar Em volta dele Tinha uma explosão Tinha uma bomba De neutro Sei lá Uma bomba Atômica Ele faz uma explosão E mata tudo Tá em volta Diz pra ele Tá em volta Ele E ele diz que ele tem Esse poder Deu o cara que tava lá Meio que liberta ele Com a cápsula na boca E ia fazer Esse poder aí E o Daí chega esse Big Lá e vai bater com ele Aí pá E bluta Eles matam ele Daí eles vão atrás Do verdadeiro Vilão Né Na verdade eles vão atrás Do verdadeiro vilão Na verdade não É a menina Chega e encontra A filha do Jamie Foxx Lá do Maria Chau Salva ela E estão indo embora E tal Daí eles falam assim Não Daí essa menina É capturada É Rob O nome dela Se não me engano Ela é capturada Daí Eles pegam ela E jogam ela Daí o pessoal lá Do governo ameaça Fala assim Nós vamos matar ela Se vocês não aparecer Eles vão me entregar A Tracy A Tracy é a filha Do Marechal Que é a origem Dos poderes Eles querem ela Pra ficar estudando ela E fazer novos poderes Conseguir os poderes Conseguir fazer as cápsulas Daí beleza Daí Na verdade Quem apareceu É o Marechal Daí ele fala assim Pra Rob Não Fazer o seguinte Vou deixar vocês Tudo ir embora Né Não mata ninguém Vocês me libertam A Rob E vou deixar vocês Tudo ir embora Só que Se ele usa essa cápsula Ele acaba morrendo Ele meio que explode Acaba com tudo em volta E ele meio que morre Só que tem um trunfo A filha dele A Tracy Ela tem o poder De reviver De curar A cura poderosa Ela é a healer Do time Né Daí tá Beleza Né Ele vai lá Daí ele usa A tal cápsula Ela explode Tudo e mata Todo mundo Né E a Rob Ele consegue salvar Todo mundo Salva a filha dele Só que daí Ele cai no chão Morto A filha dele Vai lá E revive ele Né O policial Tinha tomado um tiro Também Ela vai lá E ajuda ele Daí tudo Termina felizes Para sempre Né O policial Voltando a rotina Dele Trabalhar Deixa ele ir embora Com a filhinha dele O Jamie Fox Querendo só Salvar a filha dele E vazar Né Então ele vai lá E pega esses Vazos Some Desaparece no mundo E a Rob Voltando Para a mãe dela Né Com dinheiro Né Com bastante dinheiro E coisas E coisas que ela queria Para poder ajudar A manter ela viva Tipo O policial Se dá bem O Jamie Fox E a filha dele Se dá bem E a Rob Se dá tudo bem Então É um filme Que poderia ter ido Para um lugar Bem melhor Tipo A filha dele Tá morta Né Deixar justificar Aquelas explosões Para ele matar Todo mundo Né Não só para Sacrificar Para poder salvar Porque já Meio que o sacrifício dele Já era Já era sabido Que Que tem uma hora Que meio que mostra Né A filha dele curando As coisas assim Né Curando uma árvorezinha Que tava morrendo Então já dá a entender Ah essa menina Tem poder de cura Então Se o cara fizer Alguma coisa errada E morrer Ela pode Curar ele Reviver ele Ou Curar os ferimentos Graves dele Então já dá a entender Isso no filme Entendeu Então o final Ficou meio frustrado Porque pra mim já Eu já identifiquei O que aconteceu no final Porque ele É muito Expressivo o final Então Daí Quando ele Botou a cápsula E explicou O tal O poder dele Eu falei Ele vai Se sacrificar A filha dele Vai salvar ele no final Né Assim como esse poder Que ela tem Então Já deu a entender O final do filme Mas é um filme legal Divertido Eu daria um filme Assim Né Um filme assim Aquele filme Que você tá Na sala Vendo No quarto Onde você vê E tá passando E você vê Né Um filme assim Genial Maravilhoso Intrigante Aquele filme Que você fica Na ponta da cadeira Esperando uma coisa acontecer É um filme assim De ação Mas aquele filme É um básico Assim Nada muito demais A ideia Eu achei bem interessante Os poder Podendo expandir Muito ainda Essa ideia Mas é um filme básico Nada assim De muito diferente E interessante Nada assim De inovador Somente a questão De poder O resto Não achei nada assim Muito demais Não assim A questão dos poder Eu achei legal A ideia Mas o resto É meio que um filme De aventura E ação Normal Como você viu Tantos outros filmes Que tem aí Com ideias interessantes também Mas recomendo você ver Tem na Netflix Dê a sua opinião Dê aí embaixo Sua opinião Com respeito Amém E não se esqueça De se inscrever E deixar o like E até mais